Olá pessoal, sou a Luciana D'Alponte, professora de pintura em tecido. Então, no outro vídeo a gente fez aqui as hortências, né? Pintamos as folhas e agora, nesse próximo vídeo, a gente vai pintar aqui as rosas. No projeto está a cor púrpura, rosa bebê, branco e a cor rosa escuro, tá? Tá? Daí, os pincéis, eu vou estar usando os mesmos pincéis que eu tinha falado na outra aula, tá? O pincel de cabo amarelo, que eu gosto de... Geralmente, eu uso pra preenchimento é o número 8, o número 6, o número 10, são os que eu mais uso, tá? E também tem, quando eu preciso fazer algum detalhe, daí eu também uso os pincéis menores, né? Quando são trabalhos menores, elementos menores, daí eu uso o número 2, o número 4, tá? Mas, geralmente, pra preenchimento, tipo assim, de folha ou de uma rosa, né? De uma fruta, geralmente, eu uso o número 8, o número 10 e também o número 6. Vai depender do elemento onde eu vou pintar, né? Esse aqui, por exemplo, é o número 6. É um pincel também que eu gosto bastante e uso bastante. Deixa eu ver aqui, vou estar usando também o de cabo vermelho, tá? Que é a referência 421, o número 2, que é pra fazer aqui as sépulas, pra fazer aqui o caule, né? Vou estar deixando aqui também o pincel, no caso, o pincel pituar, pode ser o que vocês têm em casa. Esse que eu vou estar usando é o número 4, que é o menor que eu tenho aqui em mãos, os outros são maiores. Então, pra fazer a rosa, ele não pode ser muito grande, né? Até esse aqui já tá grande demais, eu tenho que providenciar menor, mas eu não tinha achado aqui ainda. Esse é o número 4, da referência 803. E pra fazer as pétalas, eu vou estar usando o pincel também, de cabo vermelho, referência 421, o número 6 ou o número 8, tá? Porque, tipo assim, ó, pra fazer algumas pétalas menores, eu uso o número 6, e pra fazer as pétalas maiores, eu uso o número 8. E também, esse é o pincel 422, que eu uso sempre, né? Também eu deixo aqui pra vocês, porque é um pincel que eu tô sempre usando também. Não sei se eu vou estar usando hoje, mas esses são os pincéis que eu mais uso, tá? Então, é isso. Vamos começar, então, aqui na aula, né? Então, vamos começar aqui. Aumentei aqui um pouquinho mais a imagem, pra que fique melhor pra vocês verem, né? Então, assim, ó, eu tava ali explicando a respeito dos pincéis, pessoal, Porque tem muitas pessoas que estão começando agora, e sempre tem as dúvidas, né? De quais pincéis que eu uso, qual a marca, qual a referência, né? Então, agora eu estou já falando, já no começo da aula, né? A respeito dos pincéis, tá? Sendo que tem bastante perguntas, né? Muitas pessoas me enviam mensagens, perguntando a respeito dos pincéis, a marca, a referência. Eu sei que, às vezes, tem muitas pessoas que reclamam, porque daí a aula fica maior. Mas, é que quem já sabe pintar, é diferente, né? Porque já sabe pintar, já sabe os pincéis que usa, já sabe, né? Não tem problema nenhum. Mas, quem está começando, precisa saber quais pincéis usar, né? Então, vamos começar aqui, né? Lembrando que eu uso a misturinha, tá? De diluente. Ó, eu coloco aqui um pouquinho de diluente. Mais um pouquinho de clareador, de clareador não, de aquarela silk. É um pouquinho, não precisa ser, tipo assim, uma quantidade exata, meio por meio, tá? É um pouquinho de aquarela silk que eu coloco aqui. Apenas pra deixar essa misturinha aqui, um pouco mais líquida. Não totalmente líquida, mas não tão grossinha, tão consistente quanto o diluente, né? Mas, o clareador, ele é mais consistente ainda. Então, o que que eu faço quando eu uso o clareador? Eu coloco um pouco de soro fisiológico, tá? Quando eu vou usar o clareador, que eu vou comprar o diluente aqui na minha cidade, e às vezes não encontro, porque às vezes tá em falta, alguma coisa assim. Daí, eu compro o clareador e coloco o soro fisiológico até ficar na consistência do diluente. Quem não tem o aquarela silk, pode estar usando só o diluente, que vai ser ótimo também, tá? O importante é dar uma hidratada aqui no tecido, ou quando for preencher, aqui ó, no caso, ir pegando aqui a tinta e molhando aqui nessa misturinha e passando, tá? Isso é o mais importante. Então, vamos lá, né? Deixa eu pegar aqui esse pincel pituar e vou dar uma espalhadinha aqui, ó. Não precisa ser tipo assim, ó, espalhar igual como se fosse a tinta, tá? É só dar umas pinceladas aqui pra hidratar um pouco aqui o pincel. O pincel não, aqui o tecido, tá? Não precisa, tipo assim, ver colocando aqui bem certinho, passando essa mistura bem certinho. Não, é só dar umas pinceladas pra dar uma umedecida aqui no tecido. E daí, depois, quando a gente vai preenchendo, se a gente vê que tá, a tinta não tá deslizando, daí sim, a gente vai ali e molha o pincel, né? Nessa mistura ali também, tá? Ó, por exemplo, aqui, ó, se fosse eu a pintar esse trabalho e não precisasse tá, tipo assim, explicando, ensinando aqui vocês a pintar, eu não deixaria aqui, ó, tipo essas partes aqui das sépulas. Simplesmente, eu ia vir aqui e ia pintar tudo e depois vir passando as sépulas por cima. Eu acho melhor, porque não fica nada de partes aqui sem pintar, eu acho bem melhor. Mas, como eu tô explicando e tem muitas pessoas que estão começando, então, eu vou deixar essa parte aqui, tá? E vou deixar aqui essa partezinha aqui, ó, tá? Mas, o certo, quem já tem uma noção, né, quem já sabe pintar, já tem uma noção aqui de como pintar, o certo é pintar tudo e depois vem preenchendo ali com as sépulas, né? Lembrando que, como eu falei na outra aula, eu estou com o aparelho no céu da boca, então, às vezes, vocês vão notar a diferença aqui na minha voz, tá? Às vezes, eu vou falar alguma palavra e acaba até, às vezes, até mordendo aqui a minha língua. Então, é por causa do aparelho que eu tô aqui na minha, no céu da boca, né? Como é ruim, né? Mas, nada que a gente não vai se adaptando, né? Ó, aqui, ó, eu tava fazendo arredondada, porque, geralmente, eu faço essa parte aqui arredondada, mas, eu fui olhar ali a minha, a foto que tá aqui, né? E ela não é arredondada, ela tem até uma partezinha aqui, como se fosse um corte ali na pétala. Ó, aqui, quando eu venho fazendo aqui essas partes aqui, eu gosto de vir aqui, ó, já dando uma, tipo, uma contornada aqui, ó, quando é pra ensinar, né? Porque, daí, acaba que não perde aqui o risco, ó. Mas, é claro que você não vai deixar assim, né? Ela tem que vir aqui, tirando depois essas marcas, né? Porque, se não, não fica, nenhuma pintura fica bonita marcada demais, né, ó. Vem aqui, tirando aqui esses contornos, ó. A parte de cima, até que não tem tanto problema, né? Mas, a parte de baixo não é legal. Pode até passar um pouquinho por cima aqui, por dentro aqui dessas partezinhas ali, não tem problema, tá? O importante é não perder aqui o risco. Isso eu falo pra quem está começando, né? Quem já sabe pintar, se perder o risco, não vai ter problema depois de achar o risco novamente, né? Agora, quem está começando, daí sim, daí é complicado. Ó, já vem integrando aqui essas cores aqui, ó. Quando a gente demarca, assim, pra quem está começando, é bom. Porque é uma certeza de que não vai perder o risco. Pra quem já sabe pintar, é ruim, porque a gente fica limitado a essa parte que a gente marcou, né? Demarcou aqui, ó. Então, daí a gente vai ter que fazer exatamente como tá aqui. E pra gente que já sabe pintar, às vezes a gente quer fugir um pouco daquela... Dessa marcação, dessa regra que a gente quer fazer as nossas próprias pinceladas. Então, assim, ó. Pra quem está começando, é bom demarcar tudo aqui certinho, né? Porque vai ter uma certeza de que não vai perder o risco e não vai ter problema depois pra... Achar aqui as pinceladas, aqui os riscos, né? Agora, pra gente que já pinta, às vezes eu fico até meio que... Assim, meio que perdida aqui, porque eu quero dar minhas pinceladas aqui aleatórias. E eu fico aqui limitada, eu tenho que fazer exatamente como tá aqui no risco. Mas, eu sei que dessa forma é mais fácil pra vocês aprenderem, né? Então, o meu objetivo aqui, a parte mais importante aqui, dessa aula, são vocês, né? É vocês que eu quero que aprendam a pintar, é vocês que eu quero que tenha um aprendizado melhor, né? Então, vamos fazer de uma maneira que vocês possam entender e aprender, hein? Eu gosto bastante de explicar certinho aqui pra vocês, pra que vocês possam aprender realmente de que maneira, né? Fazer aqui o trabalho. Então, agora eu vou colocar um pouquinho também. Mudei meu pincel, peguei um número quatro, tá? Porque agora eu vou colocar um pouco mais de sombra aqui também, ó. Poderia continuar com o mesmo pincel, mas... Com o pincel maior, acaba pegando mais partes, né? Acaba se estendendo mais aquela parte escura. E aqui, eu não quero uma parte tão escura. Quero só... Aqui, ó, por exemplo, é o... É a parte do... Até por sinal, aqui eu vou cobrir aqui, ó, porque eu gosto de fazer essa parte aqui depois. Senão, vai ficar muito limitado aqui. No caso, aqui é o caule, né, ó. Eu não quero fazer essa pétala aqui muito, muito grande, né? Aqui eu não vou colocar nada, ó, porque aqui eu vou escurecer depois, tá? Então, quando eu não quero colocar muita sombra ou muita luz, eu pego um pincel menor, pra não vir com uma carga grande, né? De tinta e acabar colocando mais do que eu desejo, que eu deveria colocar. Ó, eu já venho aqui, ah... Só avisando, né, ó. Só lembrando que esse é o projeto número 42, não. Esse é o projeto número 26, tá? Ele também é vendido separado ou está na apostila número 4, tá? Daí, eu resolvi pintar ele novamente, porque esse projeto aqui eu já tinha feito já fazia bastante tempo. Então, eu quis fazer aqui o projeto novo, né, a pintura nova. Dá uma repaginada aqui nesse projeto, certo? E é um projeto que eu gosto muito, porque são flores que eu gosto bastante. A hortência e a rosa, né? Eu gosto muito de pintar a hortência, eu acho ela muito parecida com a pintura das uvas. Eu sempre assemelho muito, né, a pintura da hortência com a pintura da uva. Eu acho muito parecido o modo como ela é pintada. Então, como eu adoro pintar uvas, então eu gosto bastante também de pintar as hortências. É uma das flores que eu mais gosto de pintar, é a hortência. Ó, aqui eu tô dando uma escurecidinha a mais aqui também, ó. E agora sim eu vou vir, ó, pode ver que aqui ficou, no caso, uma parte aqui sem pintar, ó, depois eu tenho que vir corrigindo. O que eu não posso é, às vezes, vir aqui pintando tudo de rosa, pra cobrir esse espaço aqui sem pintura, ó, sem tinta. E daí depois, às vezes, acaba deformando aqui o risco da rosa, tá? Então, quando a gente vê que aquela parte ali a gente não colocou a tinta, deixa assim pra depois vir cobrindo, tá? Não coloca nada de tinta agora. Porque aquela parte ali não faz parte da rosa, e sim da folha, aqui do fundo, ó, aqui da folha, tá? Então, a gente tem que sempre pensar dessa forma, né? Bom, agora eu vou fazer uma misturinha com esse rosa, rosa bebê, e um pouco de branco. Pra colocar a luz aqui nessa, nessa rosa virada. Estou usando aqui o pincel número quatro, tá? E aqui a gente vai desenhando aqui as pétalas, ó, aonde a gente tinha colocado a sombra antes. E aqui a gente vai desenhando aqui o pincel número quatro, tá? E aí 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 Um pouquinho de branco aqui, pra realçar mais essa parte aqui, ó. Quem não tem o pincel número 4, pode estar usando o número 6, o número 8, pode estar usando o pincel de cabo amarelo, enfim, é o que vocês têm em casa, né? Só não pode deixar de pintar, porque não tem o pincel, né? Não, tá? Usem o que vocês têm em casa. Mesmo porque a gente se adapta com o que a gente tem, né? Antes de eu ter os pincéis de cabo vermelho, que são mais suaves, eu também pintava com o pincel de cabo amarelo. E gostava também, até eu descobrir os pincéis de cabo vermelho e realmente ver, né, que ele é bem mais macio, bem melhor pra fazer aqui as pinceladas. Mas antes eu também trabalhava com os pincéis de cabo amarelo, pra fazer toda essa parte aqui, e também dava certo. Então, a gente sempre se adapta com os materiais que a gente tem, tá? Não precisa se preocupar. E a hora que vocês tiverem a oportunidade de ter os pincéis, né? E aí, é outro detalhe, né? Tudo tem seu momento certo, tudo tem sua hora certa, né? Eu sei porque quando a gente está começando, pessoal, é muito material que a gente tem que comprar, né? Também já passei por essa fase, né? Eu sei bastante, né, como a gente... Quando você está começando, é as tintas todas, praticamente, né? A gente vai comprando aos poucos, porque são várias tintas que a gente vai adquirindo, né? Então, tudo tem seu tempo, tudo... O negócio é a gente ir pintando com o material que a gente tem. E sempre que a gente vai, tipo assim, ah, vai comprar alguma coisa... Por exemplo, hoje em dia, as tintas, eles vendem até em mercado. Principalmente essas tintas mais básicas, as que a gente usa mais, né? Também a gente encontra nos mercados. Então, faz a listinha, mais ou menos, das cores que você já tem. Vai vendo as cores que você precisa comprar. Sempre que vai no mercado, vai comprando as tintas, vai comprando aos poucos, né? Quando você ver, você já vai estar com a paleta certinha das tintas, né? Das tintas que você precisa. Tá? Então, isso é muito importante, né? A gente ir com calma, tá? Ó, aqui eu já vou... Cobrir ali aquela partezinha ali, né? Hoje os cachorros estão acuando aqui. Estou pintando durante o dia. Então, durante o dia os cachorros, eles... Passam as pessoas na rua, né? Daí os cachorros ficam acuando. Ó, já aproveitando aqui, já pra colocar um pouco mais de sombra. Que agora a pintura tá seca, então fica mais fácil, né? Pra ir preenchendo aqui onde está precisando. Inclusive aqui, ó. Aqui não, porque essa folhinha aqui é aquelas folhinhas de segundo plano, tá? Então, daí eu não vou colocar sombra ali nelas, né? Então, eu vou colocar sombra aqui. Aqui são as sépalas, que como eu falei, eu gosto de preencher tudo e depois colocar aqui as sépalas, né? Porque às vezes a gente quer colocar em outro lugar, ó, e daí acaba ficando aquelas partes ali sem a pintura, né? Daí depois a gente tem que preencher. Então, eu já gosto de preencher toda a rosa e depois ir colocando as sépalas. Aqui, tá mudando o tempo, tá um tempinho assim como que vai chover. E agora eu vou vir com o amarelo bebê, colocando luz aqui na minha... Colocando luz aqui nesse caule e também aqui na sépala. E agora eu vou fazer uns espinhos aqui da rosa, né? Mas antes eu vou preencher essas partes aqui que ficaram sem a tinta, ó. E agora eu vou fazer uns espinhos aqui, ó. Agora eu vou fazer uns espinhos aqui, ó. Então eu vou fazer uns espinhos aqui, ó. E aí E aí Então agora pra fazer aqui os espinhos É a cor verde oliva com um pouquinho de amarelo bebê Eu vou realçar aqui, ó Essa pétala aqui, ó, ela está viradinha, tá? E aí E aí E aí E aí E aí E aí Por enquanto eu vou deixar assim E aí E aí Depois E eu vou ver o que que falta, né? Porque geralmente depois que a pintura seca Sempre precisa fazer Um retoque, né? Ou colocar mais luz Ou colocar mais sombra Então daí eu vou esperar dar uma secada aqui nela Mais uma vez eu vou pegar aqui Dar uma passada aqui Como eu falei, não precisa vir aqui Passando em tudo certinho, né? Só pra dar uma hidratada aqui nessa Nessa rosa Como essa rosa aqui, ela é maior Eu posso vir direto Com o O pincel pituar Agora eu vou vir aqui preenchendo Toda essa rosa aqui com a cor rosa bebê E o pincel sujo ainda de púrpura Vai dar um tom Bem parecido com rosa escuro, né? Lembrando que eu estou vindo por sequência, tá? Por exemplo, essa rosa aqui, ó Ela está por baixo de todas Porém, se eu pintar primeiro essa rosa Pra depois vir pintando por sequência Eu vou acabar colocando a minha mão aqui em cima Pra depois pintar as outras rosas Então eu estou vindo por sequência, tá? E não pintando o que está por baixo primeiro Como eu sempre falo Nem sempre dá pra gente usar essa regra, né? De pintar o que estava por baixo primeiro Pra depois vir pintando os outros elementos Nem sempre dá pra gente fazer isso Às vezes o que está por baixo Vai pegar bem na mão Né? Se a gente pintar primeiro Daí vai acabar manchando o trabalho Vamos lá Vamos lá E aí, aqui eu vou colocar um pouco de rosa escuro. E aí, eu vou colocar um pouco de rosa escuro. Ó, esse lado aqui é o lado de sombra. Lá naquele projeto, eu coloquei um pouquinho de lilás aqui também, ó. De lilás não, de violeta. Aqui, ó, coloquei um pouquinho também de violeta aqui, ó, nessa rosa. Eu coloquei aqui violeta, ó, peguei um pouquinho de violeta, ó, coloquei aqui e um pouquinho de rosa, fazendo uma cor parecida com a magenta, ó. Essa cor aqui é bem próxima da cor magenta. Quando vocês não tiverem o magenta, dá pra usar essa cor, tá? Violeta com rosa escuro. É só um pouquinho mesmo, tá? E agora, eu vou vir fazendo as pinceladas. Como essa rosa aqui, ela é mais escura, eu vou usar o pincel mais escuro aqui pra fazer essas pétalas, né? Mais escuro não, maior. Eu já tô trocando tudo aqui, né? Deixa eu ver se tá aqui na minha... Eu levo os pincéis pras aulas presenciais e depois, às vezes, eu acabo deixando aqui, ó. Esse é o número oito, tá? Porque a rosa, ela é maior, então, eu vou estar usando o pincel número oito. Referência 421 da Condor. Vou estar usando a cor rosa bebê. Pra depois, vir colocando umas pinceladas com o branco. Eu não gosto de vir já usando o branco, já nessas pinceladas. Se você gosta de usar o branco puro, já direto, daí fica a seu critério, né? Cada um tem um gosto, não é proibido, não é errado. Mas eu gosto de vir nessa sequência. Primeiro a cor que eu uso na base, depois algumas pétalas no lado de mais luz e eu venho colocando o branco quando precisa. O Sherlock tá meando aqui na minha ponta. Sherlock! Oi, Sherlock! Oi, Sherlock! Antes, eu fazia os vídeos à noite, de madrugada, né? Mas aí, tava ficando muito cansativo. E eu tava ficando mais... Tava ficando mais complicado também, né? Então, agora eu estou tentando fazer as aulas à tarde, mas em compensação, tem mais barulho durante o dia, né? E agora, eu vou fazendo umas pétalas aqui dentro. E aí, eu vou pensando. E aí, eu vou... Depois, daí eu venho realçando mais aqui as luzes, né? Ó, eu venho fazendo aqui as pétalas, tá? Ó, só estou usando a cor rosa bebê, tá? Depois que eu vou estar usando a cor branca. E quando precisa também, né? Se você faz aqui as pétalas e vê que não está precisando do branco, também não há necessidade de você colocar o branco. É só se você ver na hora de pintar aqui que está precisando colocar um pouco mais de luz, tá? Se não, não há necessidade. Pronto. 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 E aqui sempre procura não juntar aqui as pétalas, né? Se essa está aqui, ó, coloca essa mais embaixo. Pra não ficar as pétalas aqui muito próximas, né? Então, agora eu vou colocar um pouquinho de branco com essa cor aqui, que eu não quero que fique muito, muito branco. Então, só vou colocar um pouquinho de branco junto com esse próprio rosa aqui, ó, com o pincel sujo, né? Eu peguei um pouquinho de branco e o meu pincel ainda está sujo de rosinha, de rosa bebê. E agora eu vou colocar um pouco mais de luz em algumas pétalas, tá? Pra essas cores aqui ainda se mesclarem, pra não ficar assim tão branca depois, né? Pelo menos eu gosto mais dos tons que se mesclem mais, que fiquem mais suaves. Mas como eu falei, cada um tem um gosto. Se você gosta, que destaque bem as tonalidades, tipo o branco, que fique bem evidente a cor branca, daí pode estar colocando o branco puro, né? Lembrando que esse lado aqui eu não vou colocar, porque aquele lado ali é o lado de sombra, né? Pronto, essa rosa já está pronta. Lembrando que quem já tem esse projeto e tem um outro estilo de rosa, pode continuar pintando outro estilo de rosa, tá? Daí você pinta o estilo de rosa que você gostar mais, né? E agora vamos pintar a outra rosa, né? A mesma coisa Passar aqui um pouco desse... Meu pincel ainda tá sujo aqui de tinta, sem problema nenhum, tá? Então, essa aqui é a mesma coisa, vou vir aqui com a cor... Púrpura Essa aqui eu vou fazer ela um pouco mais escura Ó, já vou vir aqui com a cor rosa escuro Até pra ficar diferente um pouco uma da outra, né? Não ficar tudo da mesma cor Aqui eu tô fazendo só o preenchimento, tá? Eu vou ter que pegar o pincel Porque ela tá muito próxima aqui da... Daquela outra rosa ali, ó, e ele tem que ser mais escuro Ó, como a gente... Eu vou ter que ver que tá sendo ruim de colocar aqui a tinta Ó, tá? Eu vou ter que ver... Eu vou ter que ver que tá sendo ruim... E eu vou ter que ver que tá sendo ruim... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto